Olá, minha rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal, galera É o seguinte, mais uma vez aí, né, mostrando um pouco aí do meu trabalho, né E primeiramente também venho agradecer a Deus, todos vocês que são inscritos no canal, né E agradecer a Deus também, galera E meu amigo Totozinho, entendeu, graças a Deus que está trabalhando, entendeu Isso aqui é o mais importante para a gente, entendeu Estamos aqui a trabalho, entendeu E querendo ele mesmo, né, trabalhar E graças a Deus ele já arrumou um trânsito, está trabalhando graças a Deus E estamos aí na luta, entendeu Mostrar um pouco do meu trabalho aqui, galera, como vocês verem aí, ó Eu estou lixando aqui, ó, entendeu Lixando aí, ó Entendeu Estou lixando, né, que nem eu falei para vocês Vou mostrar aqui um pouco do processo aqui, ó Entendeu Ó Estava lixando aqui em cima, aqui, ó Dá um pouco de escureiro, galera Lixando aí, as colunas aí E aqui eu vou lixar essa parte de baixo aqui, ó Para depois vir passando chapisco cola, né Depois vem o chapisco cola, depois vem o chapisco normal Chapisco cimento, areia aqui, ó Nessa parede aqui, entendeu E vamos que vamos, galera, entendeu Vou mostrar aqui um pouco do processo aqui Como é que é a luta aqui, ó Como é que é a luta, entendeu Aí ninguém pensa que Né O cara Quando tem Conseguir alguma coisa Pensa que o cara Né Foi fácil Mas não tem nada fácil nesse mundo não, cara Se você não correr atrás Não tem nada fácil não Entendeu Então Vou botar aqui, ó Para vocês verem um pouco do meu processo aqui Eu trabalho aqui, ó Entendeu Só para vocês verem Ó O sistema aqui abrudo, galera O sistema abrudo aqui, ó Ó Aqui, ó Depois a gente vai Passar a massa corrida, certo Depois a gente cola Depois a gente vai Tariscar Depois a gente vai Agora e revocar Entendeu Tchau 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 Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá.